Que tal você reunir os amigos tomando aquele chopp gelado, culinar mexicana? Um ambiente super divertido pra você trazer a galera toda e vale a pena. Dona Léo, Choppery Happy Hour é o lugar certo. De terça aos sábados você tem aqui pratos deliciosos e também com promoções que valem muito a pena. Terça, quarta e quinta, conta pra gente, Emerson. Terça-feira tem o que? Terça-feira temos o cardápio mexicano, quase todo o cardápio, assim com 50% de desconto. Olha que bacana. Na quarta-feira pra vir assistir o futebol aqui tem aquela promoção do chopp, né? Chopperama a R$2,99, acompanhando um prato de parmegiana a R$25,00, com arroz e fritas que servem muito bem duas pessoas. Sensacional. Na quinta-feira? Quinta-feira, escondidinho de frango, carne seca e bacalhau, com 50% de desconto. Imperdível, imperdível. Você tem a área interna, você tem a parte externa, tem dia com música ao vivo, tem espaço pras crianças, tem mesa de sinuca, quer fazer seu aniversário aqui? Já liga, reserva a sua mesa que vale muito a pena. Endereço é facinho. Maia, o endereço daqui? Rua 9 de julho, 1643. E o telefone? 3415 4560. Dona Anel, vem conhecer.